A presença feminina no automobilismo e também no karting já não é novidade para ninguém. Aliás, nesta que é considerada a escola da competição, já tivemos meninas a sagrarem-se campeãs nacionais de karting, como é o caso de Mariana Machado e, mais recentemente, Maria Germano Neto. Venha com o Autosport conhecer as 4 pilotos femininas do Campeonato de Portugal de Karting 2021, nomeadamente Mariana Machado, Francisca Queiroz, Gabriela Teixeira e a mais jovem e, por isso, mais envergonhada, Leonor Rocha. Olá, eu sou Mariana Machado, tenho 16 anos e corro na categoria X30. Olá, eu sou a Francisca Queiroz, tenho 14 anos e corro na categoria X30. Olá, eu chamo Gabriela Teixeira e tenho 10 anos e corro na categoria X30 Mini. Mariana, tu já foste campeã nacional de karting, não há muitas meninas que o possam dizer, não só em Portugal como na Europa. Suponho que tenha sido um grande orgulho para ti. Sim, foi um grande orgulho e acho que mudou bastante a perspectiva das pessoas como as mulheres no desporto automóvel. Olha, como é que é tu correres numa categoria tão competitiva como a X30 no meio de tantos pilotos masculinos, neste caso? Já foi mais complicado ser mulher no meio de tantos pilotos masculinos, mas acho que quando temos o capacete e entramos em pista, somos todos iguais, somos todos pilotos. Tem sido incrível, eu tenho adorado, tenho crescido muito também ao praticar este desporto e é uma nova experiência. É um bocado assustador estar no meio deles, mas quando entramos de pista, os dinheiros passam, tudo passa e é só estar-nos a divertir. E eu comecei a ver as corridas do meu pai e do meu avô do Rally Cross e então o meu pai um dia levou-me à pista de baltá para experimentar e eu gostei muito, então é o meu esporte favorito. E como é que é correr com os outros meninos em pista? Para mim é igual, porque não há meninos nem meninas numa pista, então é igual. A mais jovem e tímida Leonor Rocha, de apenas 7 anos, é uma das mais permissoras pilotos da categoria cadetes e promete seguir as pisadas das outras pilotos femininas no Campeonato de Portugal de Karting 2021. E aí E aí E aí